olá pessoal tudo bem bom espero que vocês tenham curtido a última postagem a gente começou aquele arranjo né do californication do red hot tea peppers espero que vocês tenham curtido acompanhado se pintou dúvidas pintou qualquer coisa por favor podem colocar nos comentários a gente vai estar respondendo à medida do possível ok como a gente fez aí na última aula eu adiantei bem o arranjo até a casa de segunda vez aqui né que onde já é a parte que já está pronta já deu uma revisada alguns tópicos aqui a vez durante o processo aqui eu tô fazendo muito rápido tô fazendo em tempo real às vezes eu pode eu errar uma notinha trocar um acorde sem querer ler um acorde colocar outro aí eu aproveito esse intervalo entre uma postagem e outra para dar aquela revisão porque se tiver uma nota errada conflitando dá tempo de mudar né isso aí é sempre a gente faz um arranjo é preciso que a gente faça isso volta depois ouvindo naipe por naipe né o baixo trombones baixo e metais baixo e paletas para a gente ver se tá todo mundo é falando a mesma língua é uma harmonia e tudo mais né então algumas revisões só para para dar aquele confere e hoje a gente vai terminar o que falta aqui para terminar muito pouco porque ela vai ter agora um interlúdiozinho aqui que dá uma leve modulada passageira aqui onde vai acontecer aqui um trabalhozinho pequeno e logo depois ela volta para trechos que já foram apresentados anteriormente e aí a gente tem a opção claro de fazer uma nova escrita para esses para esses mesmos momentos vão ressurgir ou então a gente pode simplesmente para facilitar o que a gente também tem que entender que arranjos dessa natureza eles precisam ter certas características né a gente tá escrevendo para banda a não ser que seja um arranjo especificamente escrito para um concerto para a banda tocar sentada lendo a partitura enfim né com todo um aparato que facilita o trabalho do músico aí a gente pode borlar muito mais coisa fazer muito mais invencionistas né como diz o outro a gente pode pesar mais a mão a gente pode escrever textos mais complexos pode variar solos n vezes tal mas a gente pensa na realidade da banda comum que aquela banda que aprende a música toca decora e vai tocar né sai para tocar em passar pública durante o desfile numa apresentação é para uma escola e às vezes nem sempre tá lendo então você precisa ter um arranjo prático com um bom efeito mas de certa forma é de forma mais simples para poder o músico assimilar rápido porque este tipo de música específico esse rock que eu tô fazendo é uma música que ela tem prazo de validade né daqui a pouco essa música não toca mais daqui a pouco as pessoas não vão ouvir isso mais já vão surgir outras músicas então muitas das vezes é um repertório que ele é muito rotativo né você não reaproveita a grande maioria dessas músicas mais modernas não tem como se aproveitá-la depois né é igual por exemplo que fazia arranjo sei lá lambada poxa você não vai ouvir lambada mas em lugar nenhum então é muito provável que você não não toque mais aqueles arranjos a não ser que você queira fazer uma é uma releitura um flashback alguma coisa assim mas eu penso que a banda tem que ter essa mobilidade tá sempre atualizando então nem sempre você se dá o luxo de ficar quebrando muita cabeça para algo que você sabe que não vai ter uma uma durabilidade tão longa agora quando é um clássico né do repertório uma música que já é mais consagrada que já ultrapassou muitas gerações e continua em evidência e não aí você tem que bolar um bom arranjo uma boa qualidade para poder entender aquilo que você sempre tá tocando né é interessante pois bem então agora nós vamos aqui para segunda para a segunda parte da música onde ela tem um interlúdio aqui né claro que tem esse interlúdio tem um solo também alguns improvisos mas esse tipo de coisa que você vai transcrever para banda você pode tirar fora né muita parte de improviso de guitarra muita coisa muita invencionice que às vezes tem ali no meio da do original da peça que não precisa surgir primeiro que você não vai ter aquele instrumento às vezes para fazer o solo e às vezes você jogar aquele solo com o instrumento não vai ficar lá com a característica tão interessante a não ser que seja um solo muito característico de um instrumento que também está na banda e tudo bem né mas aqui no caso não a gente vai fazer o interlúdio ao qual ele surge e logo depois vão perceber que a melodia volta a um processo que já aconteceu anteriormente ok então agora vou estar fazendo esse trecho que está aqui agora que é um solo que tem lá também não só o instrumental já não é a voz mais ele é muito simples né é eu vou com trechinho só para vocês localizarem e isso aí vai acontecer duas vezes separado ali por quatro acordezinhos então isso aí que vai ter que surgir como se fosse um interlúdio do que que eu pensei para isso aqui eu pensei julgar esse trabalho que é onde ele aparece aqui para parece duas vezes eu vou jogar isso no primeiro momento para as paletas né e pode ser que no segundo momento algum outro instrumento entre para reforçar mas no primeiro momento que ele aparecer vai surgir nas paletas oitava acima nos clarinetes na oitava normal no sax alto depois de oitava abaixo no tenor né então você vai nas paletas ele vai estar bem reforçado por duas dobras dobras de oitava que eu creio que vão dar uma uma boa visibilidade para preço solo e aproveitando que eu já coloquei aqui o solo né as paletas eu vou aproveitar já vou colocar os baixos também aqui já para adiantar né no caso do combate vai estar dobrado aqui olha eu vou fazer o seguinte eu vou tentar jogar esse bombadinho em algumas alterações dele aqui é só para gente fazer um só para já dar uma base né para gente para o que vai acontecer aqui depois Vamos ouvir então só aqui os baixos, a bateria e no caso aqui as palhetas já fazendo esse interlúdio que ocorre no meio da música. Esse trabalho aqui eu vou fazer ele meio forte com quantas palhetas né? E também nos baixos. Vamos ver se isso fica bom. Beleza, eu acho que nessa piscitura aqui tá bom. Eu vou dobrar esse, pelo menos esse trabalho aqui no terceiro trombone, oitava acima, como reforço de oitava do baixo nesse trechinho do terceiro trombone, só que oitava acima. Para reforçar o desenho que o contrabaixo tá fazendo aqui, tá certo? E aqui beleza, já tá completinho. Então agora nós vamos aqui pensar o que eu vou fazer para os terceiros trombones. Primeiro e segundo trombone né? Fazer um trabalho que funda ele, o que a base tá fazendo e complete a harmonia. Para isso eu pensei em algo assim, mais ou menos isso aqui, quer ver? Isso aqui ó, ele vai fazer uma articulação, claro, mas não batendo as notas. Ele vai fazer só a primeira nota, mantendo e fazendo só essa articulação seguinte aqui, completando o acorde. Então eu tenho aqui ó, Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, os dois espinhos trombones né? Então os trombones na verdade eles estão fazendo o que? Eles estão completando o acorde né? Beleza. Vou pôr para tocar agora esse pedacinho para vocês ouvirem. Esse trabalho vai ser interessante né? E ele vai ser repetido aqui na frente, aonde ele reaparece, tá certo? E nessa extensão que tá aqui, eu posso pegar esse mesmo solo aqui também e jogar, pelo menos para os dois primeiros trompetes né? Primeiros com trompete e o terceiro trompete, eu vou fazer algo parecido com o que tá sendo feito aqui do... Nesse trombone aqui ó, vou mostrar pra vocês. Só aqui né? Vou pela cima aqui para ficar dentro da... Opa, somente... Opa, somente... Vou pegar essa linha aqui... É isso aqui ó, o trompete vai fazer isso aqui, o segundo trompete. Beleza? Então vamos ouvir agora os trompetes com os metais. Aí o que que acontece? Poderia criar mais alguns desenhos, poderia dar mais liberdade para os clientes fazer outra coisa? Poderia, mas como eu digo pra vocês aqui, eu tô precisando mais ter muitas obras para que cada trabalho desse apareça bem na banda, quando ela estiver tocando ali o ar livre, tocando né? Num ambiente mais aberto, aonde muitas aberturas diferentes, com muitos contrapontados, pode ser que se perca, muitas coisas se percam num ambiente que não for apropriado para a banda tocar né? Então por isso que eu, aqui a gente tá mais, a gente tá se atendo aqui, a melodia em uníssono e a harmonização feita em bloco, mas aí mantendo a harmonia completa no acompanhamento né? E entre esses dois termos tem uma sequenciazinha aqui ó, que é um encadeamento de quatro acordes né? Si, ré, la, mi. Então, aí eu vou me dar a liberdade de criar alguma coisa aqui, que justifique esses acordes, vou criar uma música para esses quatro acordes né? Eu vou ter que copiá-los aqui, vou colar nos clarinetes, porque eu quero fazer um trabalho aí em cima assim ó, esse é o trabalho que eu queria né? Eu coloquei aqui nos clarinetes e nos trompetes né? Só que no trompetes eu coloquei uma pequena articulação que vocês vão ouvir o que vai acontecer aqui ó. Ou seja, eu vou ler essa passagem para ficar, para criar uma ligação entre os dois né? O motivo que se repete aqui no meio aqui. Então, beleza, agora aqui com o saxalso eu também posso fazer o mesmo trabalho né? Só que oitava abaixo ainda posso criar uma segunda voz. Opa! Posso fazer isso aqui no terceiro trompetes né? Beleza! Então, no trompetes eu vou fazer, pegar isso aqui, jogar aqui, porém, lembrando que essa parte aqui ó... Oitava abaixo né? Então, beleza, com essa brincadeira eu já resolvi esse interlude que aparece. Então, eu vou pegar um pouquinho antes aqui, né? Só para vocês entenderem como é que é o total disso. Bom, vamos até a próxima! Nossa Senhora O que é o nosso produto? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? Então, não está? O Brasil? O Brasil? O Brasil? Um Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? E aqui tem o mesmo trabalho, são os mesmos acordes, aí eu posso copiar a mesma coisa que eu fiz aqui, esse mesmo trabalho que está aqui eu posso transmitir para cá, tirar aquela cifra dali, aqui também porque não precisa, opa, desculpa, beleza, então aqui nós já resolvemos o interlúdio da peça, essa modulação, ela é brusca assim mesmo, eu já olhei na gravaça, é isso mesmo, ele sai, diminui o volume e já cai direto, dá uma virada abrupta, aqui e já cai nesse acorde tal qual ele está aqui, modulante aqui. Então, feito isso, aí nós vamos voltar aonde? Olha lá, trechinho da introdução e os solos anteriores que aconteceram até chegar na casa de segunda vez de novo. Isso aqui eu não vou fazer agora, porque nós já fizemos antes, não justifica eu ficar repetindo, então eu vou simplesmente colar do que eu fiz anteriormente aqui, e quando a gente voltar aqui agora, vocês já vão ter a música na sua completinha, ela totalmente acabada já com essas partes que estão faltando, porque esses solos que estão aqui agora, como eu falei, já estão escritos lá atrás, então eu não vou precisar ficar quebrando a cabeça, eu já vou poder copiar de lá e jogar aqui para ganhar tempo. como eu falei, essa música é uma música que a gente está fazendo para uma apresentação mais rápida, ela vai ficar por pouco tempo, então não interessa a gente ficar inventando muita coisa para uma realidade que às vezes não vai justificar tanto o trabalho. Ok? Então quando eu voltar agora, a gente já vai estar com ela preparadinha. bom, aí eu já copiei aqui para ganhar tempo, então eu fiz a transição, repeti o interlúdio, e aí ela volta lá em cima, faz o solo uma vez, os trombones repetem o solo deles, e logo depois nós voltamos para aquele chorus que eu falei para vocês, que é a parte mais importante da música, ele é repetido duas vezes e termina. interessante que ela termina no acorde que é um acorde de expansão, não é um acorde tônica, é um acorde meio subdominante, é como se ela estivesse em lá, mas ela termina em ré, no caso, um ré maior aqui. Então, essa foi a terminação, o final da nossa, do nosso arranjo que a gente preparou, a partir de uma música que eu ouvi num arranjo de quinteiro de metais, e eu achei interessante, vou abrir isso para a banda, deve ficar interessante, uma música moderna, está tocando muito em rádio, às vezes eu ouço ela e tal, eu achei legal. Então, chegamos a um bom tempo, então depois eu vou dar uma editada aqui, corrigir alguma coisa que possa estar errado ainda, ver o que pode mudar aqui, e aí eu vou estar disponibilizando esse arranjo na descrição do vídeo aí, ok? Então, agora eu vou colocar a música na íntegra para vocês ouvirem, quem quiser ouvir ela toda, vou deixar aí no final o vídeo dela completa, e na descrição a gente vai ter as partículas para quem quiser brincar com essa música na sua banda aí, ok? Gente, um grande abraço, foi muito bom fazer esse trabalho com vocês, foi trabalhoso, não vou negar não, foi complicado, mas deu para fazer algo bem, vamos dizer assim, substancial, alguma coisa que tenha um bom conteúdo. Eu quero deixar muito claro que o nosso objetivo do canal aqui não é compor grandes sinfonias, peças elaboradas, não, não. A gente quer resolver o problema da banda de música, a gente quer ter um repertório bacana, soando bem, e o que é melhor, dentro de um nível que todos possam tocar e participar da peça, sem querer, vamos dizer assim, beneficiar só quem toca muito, e também não descrevendo coisas muito simples para desanimar quem toca pouco. Então, é no nível de médio para baixo, para poder, todo mundo poder participar e se sentir importante, e gostar de estar tocando a peça, ok? Esse é o grande objetivo, que às vezes, eu sei que muitas coisas a mais a gente poderia colocar, muito mais elaboradas, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer uma coisa bacana, que possa ser apresentada com uma boa qualidade, e que todos os músicos sejam capazes de estar tocando, ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.